Oi pessoal, eu estou vindo novamente da Nipomonsai, hoje nós vamos fazer um vídeo bem rapidinho aí para vocês, algumas dicas, duas situações diferentes e inicialmente eu gostaria de estar mostrando aqui um trabalho do Felipe, semana passada né, é um junípero, junípero que eu tinha aí há anos e ele fez um trabalho de bunjim aí com esse junípero, esse junípero é um junípero bastante comum aqui nos jardins, no Brasil, é mais fácil de cuidar também, então é por conta disso que eu estou trazendo esse vídeo aí para vocês. Então o junípero, esse junípero que nós estamos falando é o junípero rétse, tá, muito resistente para um clima mais ameno, assim, com calor tropical, na região mais tropical, assim, essa é uma planta que eu tenho mais ou menos há uns 15 anos e nunca deu problema para mim, sempre brotando, sempre dando bons resultados no cultivo, então, para nós que moramos aqui no Brasil, que tem pouca incidência de frio, né, na minha região aqui em Joinville, vale a pena esse junípero, tá bom? Então, é, o que que acontece? Ele fez esse trabalho na estrutura dela, apesar de ela estar muito saudável, ele mexeu um pouco na raiz, só que não muito, né, ele trabalhou bem pouco a raiz, você só acordou um pouquinho para colocar no vaso, não mexeu no enraizamento, até porque agora não é a época adequada para isso, tá, mas a gente sabe que os juníperos, ele tem uma concentração de água, ele mantém umidade nas folhas, então, se você tira muito as folhas dela, ela pode desidratar. Para que a gente mantenha essa planta saudável, né, nós já temos aí 6, 5 dias que foi trabalhada, mas está legal, a gente tem que manter uma certa umidade das folhas dela, tá, então, a pulverização diária das folhas, principalmente após você ter feito o trabalho, é, trabalho nas folhas, ele é importante, para que você mantenha a hidratação dessa sua planta, tá, então, o que acontece? Essa é a característica dos juníperos, né, ele mantém uma certa umidade no local, então, se você tira muita folha, ela pode morrer, então, a gente ou trabalha na época mais amena, onde a temperatura não é tão intensa e não perde tanto a umidade, ou você tem que fazer esses trabalhos diários. Quando você estiver trabalhando com o junípero, né, e nós tiver, você for fazer essa manutenção, tá? Uma outra situação, assim, foi feito para os trabalhos de gin aqui, e depois a gente faz uns trabalhos de desidratar esse gin, para ele não apodrecer essas madeiras, porque essas madeiras, elas são, elas são madeiras moles, assim, tá? Então, a gente faz uso de um flambador, e nós desidratamos, assim, esse pano que eu coloquei aqui é um pano úmido, tá? Que protege aí do calor, né, sempre indo contra, não jogando o calor para o tronco, sempre para a extremidade, tentar proteger ao máximo do calor, a casta, né? Deixa aqui no caso, só pegar aqui rapidinho, essa técnica a gente consegue, desidratar a madeira e ela engesse ela perde a água e mantém a sua temperatura a sua qualidade não apodrece tem que depois disso fazer um trabalho também na madeirinha e tal e passar um lime surfer para manter a qualidade da madeira não apodrecer então essa essa dica aqui dessa madeirinha a gente vai ter que fazer em todas as os jeans que você faz na tua planta para que ela realmente desse essa desidratação na madeira e até inclusive depois de você passar uma escova de aço fica bem bonito dá um visual bacana e também além do visual é a questão da resistência do seu gin e aí e aí e aí Tem que fazer Devagarinho isso aqui De pouco em pouco E não pode ir já Afoito ali E querer botar fogo ali na madeira E pode botar Fogo aqui na casca E você pode eliminar ela Você pode queimar aqui O veio O veio da passagem da seiva Aí é perigoso Você pode desidratar o veio Muito bem Então olhando desse lado Eu acho que já vocês entenderam Mais ou menos qual que é a lógica Do processo Sobre essa planta Então depois disso Deixa um tempinho E depois nós vamos passar A escova de aço Para tirar A parte mais grossa Assim Da madeira Até dar Já Para fazer isso Então está aqui Escova de aço Você vê que Fica bem acabadinha Faz um bom acabamento Com o tempo A gente vai Devagarinho também Fazer O trabalho aqui Mais próximo A casca Quando ela estiver fortalecida O principal aqui É você não quebrar Esse galinho aqui Esse é o charme Do dia a dia Uma fala Um pessoal Rapidinho aí Que sempre pergunta Sobre as raízes aéreas O raizamento aqui Como que se desenvolve Raiz aérea Muito bem Existem várias técnicas Mas o principal Que a gente tem que entender É o seguinte A planta Ela é As plantas em geral Da natureza Ela sempre está Tentando sobreviver Em algum mecanismo De sobrevivência E a emissão De raízes aéreas Ele tem essa necessidade Essa importância É de sobrevivência Então quando ele emite Quando ele é estimulado A emissão de raízes aéreas Normalmente é por causa Por um mecanismo de defesa Dela Então ela está Num local restrito Há um bom tempo Aqui já Nesse solo Então essa emissão De raízes aéreas Tem relação com a Dificuldade de O que? De expansão Dessas raízes Que estão aqui embaixo Então ele começa A emitir aqui Depois de feito Esse estímulo De raízes Aqui em cima Como ele vai ficar Esteticamente feio E nós gostaríamos Que ficasse Dessa forma Aqui assim Então nós temos Que baixar Essas raízes Para que Ela se envolva Aqui no tronco Toda vez que Nós fizermos isso Você vai engrossar O tronco mais Vai dar um melhor Nebare Entende? E para que a gente Faça essa técnica O que a gente faz Mais ou menos é Manter a umidade Das raízes aéreas Nesse local E eu uso Nós usamos Uma técnica Com esfagno Então você pega Aqui esfagno Úmido Tá? Eu já mostrei Uma outra vez Essa técnica Pessoal Mas vamos lá De novo Isso Manter Essas raízes Bem úmidas Né? Essas partes aéreas E próximo ao tronco Tá? É Vamos colocar aqui Então Você vai manter Dessa forma Né? Próximo ao tronco Para que ela fique Bem próxima Ali ao tronco E vamos Envolver Aqui Esse Esfagno Com um plástico Por um tempo Né? Até que ela se Aproxime Até que as raízes Se estejam Bem hidratadas Porque ela se viu Que as raízes Estavam desidratadas Tá? Então É É uma coisa Bem simples De ser feita Nada complexo Né? Você vai envolver Basicamente Aqui A sua Sua plantinha Fixa ela Aqui Só para manter Não é para apertar Demais E vamos Deixar ela Aqui Por um tempo Até que Essas raízes Se hidratem Porque elas Estão desidratadas Né? Na hora Que ela começar A hidratar Ela vai começar A fortalecer Tem que cuidar Porque Muitas vezes Essas raízes Elas ficam Muito fortes Começa a deixar O galho Muito forte Aqui Tá? Então A gente Tem que começar A escolher Depois As raízes Que vão ficar Bom Basicamente Neste momento É isso aí Que a gente Vai fazer Nessa planta Tá gente Para a gente Conseguir chegar Naquele ponto Lá Tá bom? Muito bem Bom Em relação A essa questão Do ficus Era isso Que eu tinha Para comentar Com vocês Quero agradecer Então novamente A presença No nosso canal Né? E até O próximo dia Um grande abraço A todos Tchau Tchau Tchau